Muito bom dia, gurizada! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Não sei claro se você não tá vendo esse vídeo, mas também é bom dia! Você tá doido! Tensou a liberdade, gurinha! Agora é seu agarrado! Bora, tá ligado! Carregando uma farinha ali, eu acho que é... Perô ou salvador, meu Deus! Uma farinha dentro dele! Deixa eu tentar pegar ali agora! Ui, seu tá doido! Essa carreta eu não sei o que tem, caralho! O cara desingrata lá as mangueiras que vai pra carreta lá, ela faz ar e sai de... Ainda tá na carreta, ela já não faz mais ar! Não sei se é... Não sei se é... É o... Comprei-se aí, né? Não sei se é... 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 Mas a correta que não sai de... Não sei se é... Não sei se é... Não sei se é... Não sei se é... Ai, meu braço está ali, né? Meu teclado bloqueado, não! O veículo vai ser bloqueado, eu tô bloqueando! Quero ver como é bloqueado! Com certeza da noite! Ai, teclado, por favor. Dá um tempinho. Não estou mais cobrando o estacionamento da última vez que eu parei que ele estava cobrando. Agora não estou cobrando, mas ficou bom para sair aqui, o cara está estacionando, não passa lá e aqui está cheio. O poço está em obra, hein, Gaia? Está limpa também. Esperando para carregar aqui a farinha. Mas vai carregar só depois do almoço só. Você está doido. Tem que ir para não chorar, cara, porque você está doido nesse tal do Recife. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É, cada um aqui, meio deles. Aí, olha o patinão do outro lado. Bom, creio eu que só o finalzinho da tarde para sair daqui. Então, é uma robo façando. Tem que esperar aqui. Tem que passar a alinhar esse caminhão de novo que não sei o que deu que ele desalinhou tudo. Mas desalinhou bonito. Olha. Tem uma freadinha aqui. Quadradou o pneu. Está freando só esses dois eixos. O eixo de trás está com as panelas ruins e virou os S. Aí, não adianta fazer o freio sem trocar as panelas. Eu tinha falado com o Guilherme Viagem passada que ele tinha que trocar as panelas. Mas ele tinha que trocar as panelas. É um alto passo. Você está doido aqui, meu amigo. Hoje o cara tem que entrar. O que é o Guilherme Viagem passada? Nada quente aqui dentro também. Tu é doido, mano. Onde é a balança? E agora, o Guilherme Viagem passada? Meu Deus, cara. Que lugarzinho que eu fui de meter. Tu é doido. Está bem um bicudo ainda. Olha. É ruim de ser uma porra. Que lugarzinho que eu fui embora. Seu lugar é uma coisa Ventada Não, aqui tem lugar Ainda mais esse meio aqui que Que foi trocado o eixo Se não abrir bem ele, ele não Ele não entra Ele não entra É uma alegria É uma alegria É uma alegria É, gurizada, temos aí, ó Ó, milha Senta Ele pra fazer pipoca Carregar uma ração, ó É, ração pra galinha, acho que é Sei lá pra quem quer Tem uma foto de uma galinha ali, ó Ação pra pipoca Cê tá doido Fazer um... Fazer um caradão igual de batata Vai dar 18 mil quilos Vai dar pesadinho até Dois mil quilos O cara tem falado em... Em... Em 16 mil quilos Dois mil quilos a mais Bem de boa O caminhão não tá fazendo bar direito, aí vamos bem de boa, se eu fizer vai dar tudo certo. Puta doido. Vai jogar, amarrar. Deixa eu jogar mais tarde. Tem que sair daqui direto com o outro da PC. O meu suspiro do lado de lá tinha quebrado, cara. Mas foram dois tanques suspiro aberto, daí ele não puxa do lado esquerdo. Tem que tampar o suspiro do lado direito do tanque que tem a bomba, o segundo, o tanque do lado esquerdo poder secar. E se o suspiro do tanque de lá estiver aberto, e se o tanque de cá estiver aberto, nem seco o tanque de lá. E o de cá não vai pra lá. Olha, é uma... Aí agora que eu vi. Aí armei ali, colei a boca. Vamos ver se vai dar boa agora. E agora é só esperar os cabas querem carregar eu por almoçar. Almoçar 11 horas, nunca vi. Olha, 10,50. E eu nem café não tomei. Seta doce. Ficou. 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 Se inscreva no canal.